Meu amor, se você não me quer, por que você dá chance pra mim? Porque quando eu te vejo, o sangue foge da ver, o coração sai do lugar E a minha vontade é de te abraçar e te beijar Quando eu te vejo, naquela brusinha vermelha e o xoste de outra cor Pro você sinto desejo, sinto vontade de te abraçar e sentir teu calor Quando eu te vejo, naquela brusinha vermelha e o xoste de outra cor Pro você sinto desejo, sinto vontade de te abraçar e sentir seu calor Se você não me quer, por que você dá chance pra mim? Por que que você não se entrega pra mim? Por que que você me maltrata assim, meu amor? Estou apaixonado e não vou te esquecer Você é casada, eu amo você Faz amor comigo e mata o meu prazer Amor proibido É o que a gente quer Amor proibido É o amor Dessa mulher Amor proibido É o que a gente quer Amor proibido Amor proibido É o amor Dessa mulher Amor proibido Eu te vejo, naquela brusinha vermelha e o xoste de outra cor Pro você sinto desejo, sinto vontade de te abraçar e sentir seu calor Quando eu te vejo naquela brusinha vermelha e o xoste de outra cor Pro você sinto desejo, sinto vontade de te abraçar e sentir seu calor Se você não me quer, por que você dá chance pra mim? Por que que você não se entrega pra mim? Por que que você me maltrata assim, meu amor? Estou apaixonado e não vou te esquecer Você é casada, eu amo você Faz amor comigo e mata o meu prazer Amor proibido, é o que a gente quer Amor proibido, é o amor dessa mulher Amor proibido, é o que a gente quer Amor proibido, é o amor dessa mulher Amor proibido, é o que a gente quer Legenda Adriana Zanotto